Olha só gente, o bicho tá pegando lá nas minhas pegadinhas Gente, você quer ter um sorriso de primeira Ou um sorriso de artista Ou colocar implante nos dentes Eu, apresentador Flávio Chato, te convido a conhecer a Sorridentes A Sorridentes tem tratamentos estéticos e implantes de primeira E também tem o clareamento a laser Você que tá cansado de ter um sorriso feio Vai agora na Sorridentes A Sorridentes tem o melhor tratamento estéticos e odontológicos Eu, apresentador Flávio Chato, já fiz o clareamento lá na Sorridentes Por isso que eu te convido a conhecer a Sorridentes Com tratamentos estéticos e odontológicos Você que quer mudar o seu sorriso Você que quer ter um sorriso lindo Eu te convido agora a conhecer a Sorridentes Lá você vai ter tudo e um preço que carga no seu sorriso E eu falo que o Flávio Chato confia o máximo em dentes Obrigada Obrigada